MÚSICA 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 pela extrema direita trabalha, vem pela frente adversário, dá um kick pra trás, abre com perfeição a bola, soltou do couro agora pra Isaac, Isaac domina, pode tentar dali mesmo, ele pode passar, não tem, encosta, solta o couro, vem pra Paulinho, dominou, chutou, cruzado, agora bateu e acha, quase entra a torcida brasileira. Prepara-se Isaac para fazer a cobrança, é um grande momento a torcida brasileira. Atenção, Isaac já vai cobrar, movimentou na marca perigosa, sobrou, vai marcar, bateu! Donizete chuta, bate a bola e Gino toca em Sérgio e vai pra linha de fundo. Escanteio, torcida brasileira. Não quer cobrar. Prepara-se Lúbica para fazer a cobrança, quem sabe que lá agora que sai o gol. Atenção, correu, fez o levantamento de bola, subiu Donizete, vai marcar o Beto, perdeu a linha da bola. Ele pode tentar o cruzamento, ainda a bola com ele, ele leva, foi derrubado, não, não. E o time do São Raimundo para fazer a cobrança. Garçom amarelo para Gino, Gino, bem na frente do árbitro, a bola na mão, né Arnaldo? É, você está perto, olha a bola, para Paulinho, para Lúbica, atenção, cruzou o motor para trás, vai chutar e guarda, bateu, salvou, goleiro. Gol do São Raimundo, torcida brasileira. Levanta, torcida corinense, agita suas bandeiras, canta o seu grito de guerra no seu coração, mata a sua força, o seu contentamento, a sua alegria, faz a sua festa e grita comigo. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, torcida brasileira. É a festa do estádio Vivaldo Lima. É a conquista do tricampeonato, Alberto pede que a torcida faça o aplauso, ele merece, ele é daqui de casa, ele fez o gol, ele marca o gol. É uma festa bonita, a torcida despertou. Bola arremessada para a lateral, o São Raimundo muito perto da conquista do título. Acabou, 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 acabou. Nós somos campeões, torcida brasileira. É por isso que eu digo, esse amor é o nosso destino na Copa Norte de São Raimundo. É o tricampeão Alberto Alcântara. 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 Obrigado.